Agora tem barroso, a gente mexeu, não mexeu? Mexeu, ok. Por isso nós vamos atacar Paris. E provavelmente vamos arriscar as comunhão. Mas... Não podemos esperar mais. Será que podemos atacar diretamente Paris? 3 para 1. Não. Nobre do Senhor, com a glória de Deus, vamos marchar para a batalha. A população a morrer à fome em Paris. Meu Senhor, nós somos o Senhor. Enquanto conquisto Bruges e Rem com o Martin Lagarde. Porque se nós tivermos uma batalha, Que a última batalha seja a de Paris. Provavelmente será a mais épica e será a conquista da cidade francesa. Ok. Ah, já me esqueci aqui do... Volte ao Terraferma, cara. Você está com a vontade. Vamos lá. E não melhora nada a situação da cidade. Infelizmente, mas enfim. Ok. Ok, mas ao menos agora já não se está a rebelar, Marcelha. Continuou vermelho, mas não se está a rebelar. Ótimo. Temos de ter atenção ao Milão. Estou a vê-los atacarem nos Alpes ou em Adjati. Eu não sei porquê. Então tem ali um marquinho francês, que é preciso ter cuidado também. Alguém morreu. Os ingleses a continuarem a tentar roubar-me generais. Os ingleses estão a provar-se como sendo uma merda de uns aliados, sinceramente. Não me estão a ajudar em nada. Mas também a relação diplomática entre Portugal e Inglaterra, na boa verdade, sempre foi esta. Por isso. Estamos a seguir a história como ela é. Em alguns aspectos. Tirando o facto de Portugal conquistou o Norte da África todo. E que já conquistou metade da França. Mais um general que não me interessa. Swordsmaids Guild em Anguerre. Sim, para melhor os meus soldados. Por que não? Passar hostilidades com a França. Em três turnos. Ou seremos excomungados. Ok. Ferão Lagarto. Nasceu. Será outro filho do Martim Lagarto? Exatamente. Ótimo. E que idade tem o nosso rei, por acaso? 59. Ele deve estar quase a morrer. O que eu acho que significa que se nós fomos excomungados, temos a oportunidade de voltar a ser reconciliados. Mal o nosso rei morra. Por isso, acho que é um bocado de mal a jantar-se a aproveitar da morte do rei desta forma. Mas, para todos os efeitos... Como é que eu ia dizer isto? Enfim, é verdade que se eu morrer, nós fomos reconciliados. Caso sejamos, como dizer, excomungados. Mas, por isso, é verdade, não há grande problema com isso. Ok, por isso, se vai haver-se comunhão, que haja. Ok. Isto parece-me que nunca mais vai andar, porque não sei porque é que o Martim Lagarto não pode andar mais. Mas, enfim, eu vou levantar o cerco a Paris com o Lourenço e vou seguir para a Bruges. De qualquer das formas. Muito bem, então. Basta-lhe a presença. Um mais honra-lhe a presença, meu novo rei. O que será que nós vamos... Ah! Brasileiro, Senhor, agradecemos-te por estar aqui em nós. Faça um governo, nós restamos aqui. Vamos lá, vamos lá, rápido. Vamos pelona. Olhar as ruas. Não, 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 não. É um castelo, esqueçam. Construir um gunsmith também. Saragossa. Praxis range. Tunis. Evoluir o castelo. Ok. E não há mais dinheiro para gastar. Nós continuamos a tentar matar... Quem tem desculpas? O problema é... Ah! Conseguimos matar o Inquisidor. Ótimo. Menos um para nos chatear. Meu Senhor... Meu Senhor... O servidor de Deus... Sim meu Senhor... Sim meu Senhor... Muito bom meu Senhor... Senhor... Nem ver os mongais... Que grande ameaça da treta... Sinceramente... Ok, nós já podemos pedir informação do mapa... Ao Sacre Perno Romano... Não, temos que dar a volta... Não, temos que dar a volta... Ok... Mais nada para fazer neste turno... Senhor... Não vamos atacar a França... Como é óbvio... O que eu estava a dizer... Aqui... Quando eles nos pedem... Para o nosso líder... O nosso rei... Se juntar à cruzada... Eu estava a pensar em recrutar um exército... Só de... Camponês... Só mesmo para usar com o próprio Papa...